Se prepara... Eu posso ter dois coelhinhos? Pudinho, pode falar uma coisa? Sim... Não conta pra ninguém, tá? O que? Sabe o coelhinho da Páscoa? Eu amo... Eu ganhei a Páscoa do coelhinho Esse ano... Foi alguém que eu sou que te deu O coelhinho não existe, Pudinho Papai Noel também não Não existe, papai Noel também Não existe É melhor te cobrir agora, Pudinho A pegadinha... Teve a pegadinha lá da minha caminha Do lado, a mamãe Pai, ó, na direita As calças Tipo assim, Pudinho Puta merda, véi Cara, tá maluco, opa Quem só tá no carro Tá vendo ali, Pudinho? Aquilo ali é um boneco Ela tá ali ainda, vem aqui Vamo mostrar que ela tá ali ainda Pudinho A pagina do dente também Tu ganha 2 reais cada dente que tu perde Não existe também, Pudinho É, tu é beleza Sabe o homem do saco que te pega e bota no saco Para, para, vem aqui, vem aqui Deixa eu falar que é a Pudinho, véi Deixa eu falar que é a Pudinho Calma aí, Pudinho, vem aqui Pudinho, relaxa Brincadeira, tá, véi? Sabe o homem do saco? Sabe o bicho pra pão, Pudinho Ele sim existe Para, PARA É brincadeira Olha aqui, Pudinho Ó a vaquinha, ó a vaquinha Ó a vaquinha, ó a vaquinha Ó a vaquinha Ó a vaquinha Para de fazer isso, para de fazer isso Olha a vaquinha Eu quero que...